Oi pessoal, eu sou a Mari. E eu sou o Mu. E hoje nós estamos aqui no restaurante mexicano. Sim senhor, no Shopping Guatemi. Vem com a gente. Pessoal, a gente já pediu nossas comidinhas. A gente pediu o que eu sempre peço, que é o La Fronteira. Normalmente a gente faz do Number Jack, que é o prato que eu mais gosto. A Valentina está aqui junto com a gente. Mas hoje a gente pediu para os três irmãos, né? Algo assim. Vai estar aqui para vocês, para os três amigos. É um prato diferente para a gente montar para vocês. E aqui tem refil de pique limonês ou de chamate. E é à vontade por R$14,00. Então é bem barato. Tem bastante. Já chegou uma nossa. Mari puxa ele para nós o número. Olha o tamanho dela. E é refil à vontade. Tem um caminhotinho também, mas hoje eu vou virar como receita. Aí gente, se vocês estavam acompanhando o canal, a gente mostrou para vocês o parque ecológico. Fica aqui perto, né? E aí deu aquela fominha e a gente veio para cá. Então se você quiser assistir sobre o parque ecológico, vai estar aqui em cima, tá? É por isso que a gente está desse jeito, né? Acabada. Não pentei cabelo, a Mari... Ela é linda de todo jeito, mas tem maquiagem, né? Mulher, também tem mulher, né? Comenta aqui se você é mulher. Tira foto sem maquiagem, você sai sem maquiagem. Aí a gente acabou saindo, ó. Aproveitou, a gente veio num... Hoje é uma sexta-feira. Está bem tranquilo na hora do almoço. Está bem barato. A gente é quase duas horas da tarde. É. A gente foi caminhar. Ou seja, a Mari, confere lá o vídeo, que está bem legal. Está bem bonito aqui o lugar. Isso. E aí a gente veio, então a gente pediu. A gente vai esperar com as nossas comidinhas e a gente já volta com vocês. Pessoal, já chegou o primeiro prato, que está bem quente, tá? Vou tentar mostrar para vocês aqui, ó. Dá uma olhada. Os três amigos, esse. Os três amigos estão vivendo três coisinhas, que são dois tacos. Deixa eu ver aqui. Deixa eu dar uma roubadinha aqui. Dois tacos. Dois gorritos. Isso. E três... O que é que a gente quer? Que é? Que são as panquecas, tá? Muito. Bem bonitinhas, ó. Olha, eu fiz um takezinho do prato, bem bonito para vocês. A gente vai fazer um pouco diferente esse vídeo, né? Como a gente vai comer com calma, quer comer quentinho, a gente vai mostrar para vocês, assim, alguns takes da gente comendo, dos pratos e depois a gente fala no final o que a gente achou. Esse aqui é R$ 78,00. Vem bastante coisa. Dá para dividir para duas pessoas tranquilamente. É três, se as pessoas não estiverem com muita fome, podem ter uma sobremesa, né? Para comer, para almoçar ou para uma refeição, aí acaba que ele é para duas pessoas no máximo. Porque depois você quer comer uma sobremesa, né? E, ó, eu já tomei uma, já é a segunda. Beleza, pessoal? Vem com a gente. Pessoal, a gente chegou ao nosso segundo prato, particularmente o que a gente sempre pede. É o que a gente mais gosta, né? É o que a gente mais gosta, né? Por quê? Se chama La Fronteira. É uma mistura, né? É uma mistura, né? O pulo é pra onde sim senhor. Ele nada mais nada é do que uma mistura. Ali de Dallas, ali, né? A fronteira ali com o México, né? Aquela região que pega aí a parte do México. Que a Mara já está aqui, ó. Que ele vem. Segurando e tá. Quatro. Quatro taquinhos. Olha que lindo. E a parte que seria dos Estados Unidos, né? Gente, dá uma olhada, gente. Se não dá vontade de choquear na boca. São quatro mini hambúrgueres. E aí, ajude a gente a levantar aqui pra você. Só que ele aí mesmo. Ó. É grande o prato, tá? Serve duas pessoas pedindo pra se tiver com fome. Mas só uma reunião de amigos, até quatro. São quatro hambúrgueres e quatro tacos. Tem a batatinha. Normalmente varia, tá? Porque vem cebola frita. A gente já pediu. Tem algumas cebolinhas fritas. Tem, mas hoje é pouco. Finalmente, tá? Pra comer com guacamole. É. E aí, assim, pro lado mexicano, o molho é guacamole. E pro americano, desculpa, mexicano é guacamole. Pro americano barbecue. Gente, esse prato é muito bom. Tem uma curiosidade daqui. A gente não falou, mas a gente vai falar pra vocês. Pra vocês ficarem mais. Assim, o prato... Esse prato aqui é 96 reais. Não é barato. Porém, quando você vem aqui e pede esses pratos mais caros. Esses combos. Você ganha um vote pra voltar. Comer o mesmo prato de graça. Dias específicos, tá pessoal? Normalmente são dias da semana. Normalmente é segunda e terça. A gente vai deixar certinho pra vocês aqui embaixo. Os dias que você pode voltar. Mas pode voltar e comer de graça o mesmo prato. O que a gente normalmente faz? A gente pede só refil. Quando a gente volta, tem que pagar alguma coisa. Comprar alguma coisa pra ganhar outra. Então, normalmente a gente pega pra isso. A gente compra aqui hoje, que a gente pegou dois pratos. A gente pode voltar daqui a uma... Acho que até um mês, se não me engano. Um, dois meses. Pode voltar. E aí você pode comer o mesmo prato. Segunda, terça e quarta. Acho que na hora do almoço. Se não me engano. Vai estar tudo certinho pra vocês. Isso. É um prato bem legal pra eu estar pegando, né? Porque caso você não goste de alguma coisa, tem o restante do prato, né? Mas assim... Não é um prato que talvez quem nunca comeu vale a pena. Porque não é um prato que tem coisa muito diferente, assim, tá? Meio adaptado, né amor? Tudo bem gostoso, assim. E a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai comer, que o prato tá quente, grandão. E aí a gente mostra pra vocês as imagens das comidas. A gente vai mostrar totalmente com os fakes aqui do restaurante. Que é bem legal. Ele é bem bonito, né? Ele é bem, assim, temática. E aí a gente volta nesse que está sobrenesa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Pessoal, já chegou na sobremesa. E aqui é a Oreo Madness, acho que assim que fala, né? Novidade, né? Adoro o Oreo. Mas antes disso a gente queria falar dos nossos pratos que a gente já comeu, né? Vamos procurar a fronteira primeiro, que é o que a gente mais gosta. Os pratos, vou ser bem sincero, eu acho que a prática menos gosta. Os pratos que você mais gosta, você não gosta? Estranho, né? Mas na verdade, assim, aquele... Como chama? Acho que é o nacho, né? Só que ele é maiorzinho. Eu acho que tem um sabor. A base do orelha. É, aí o que acontece. O gosto fica bem recheado. É, bem recheado, né? O feijão é muito gostoso, bem temperado. Vem bem, bem fresco, né? Mas ela vem bem crocante, tá? Bem crocante. Não veio mousse, não veio nada mousse. Vem tudo com uma temperatura gostosa, assim, morninho. Nada quente pra queimar a boca, mas com morninho. Bem gostoso, né? Os hambúrgueres, né? Olha, os hambúrgueres no ponto. São pequenininhos, mas eles tem enroladinho no meio. Uma delícia. Vem um mega bacon. Vem duas tiranas de bacon. Gigante. Pra quem gosta, né? Quem não gosta, tira. Eu tiro, no meu caso, porque eu tenho alergia. E assim, é perfeito. A batata aqui vem, tipo, uma batata bem... Cara, é toda boa. É uma batata rústica, né? Mas bem suave por dentro. Bem molinha, né? Por dentro e crocante por fora. Uma cebolinha também tostadinha, né? Bem fininha mesmo. É, a cebolinha é melhor. Não precisa ser uma cebolinha crisp, né? Que a gente chama. É, mas é uma cebolinha crisp. Onde você jogar lá no prato como tempero, vai. Vai. E o molho deles aqui, barbecue, pra mim, eu acho que é um dos melhores que eu já comi. Melhor que até que o Don't Back. É, ele é bem aduscicado, tá? Ele não é tão doce, então ele é bem gostoso. Eu achei ele bem aduscado. Ele é bem aduscado? Achei, achei. Não sei se foi dessa vez, mas eu achei ele bem aduscado. Até comentei que eu achei que tava diferente. Já no outro prato, né? Que são os três amigos. O taco é o mesmo, né? Que vem nos pratos. Então a gente não vai falar. Teve um burrito de carne seca. Que a Mara comeu? Eu comi um burrito de carne seca. Tava gostoso, tá, gente? Assim, é que nem a gente tá comentando. Não teve uma coisa que estava ruim. Tava tudo gostoso. Com tempero gostoso. E tipo de frango também, né? Isso. É entilhada. Eu não sei se tivesse que falar. É entilhada. É entilhada. Seriam as nossas panquequinhas. Panquequinhas. Pra mim é uma panqueca de frango. Um frango bem gostoso. Ele é bem molhadinho, né? Porque ele não é aquele frango seco que você cobre pra nós. Não, é bem gostoso. A Valentina devorou uma dessas. E o principal que a gente não para de tomar é que esse daqui. Que é o Pink Lemonade. Não é a melhor que a gente já tomou. Ah, é? Quem tá acompanhando sabe qual é a melhor. Vou até deixar o link aqui, vai. Vou deixar o link aqui. É a melhor que o Pink Lemonade. Só que aqui ela é bem refrescante. Porque como os pratos tem um pouco de pimenta, um pouco mais assim. Então acaba tomando bastante. E pelo preço, vale a pena. Agora vamos para o que interessa. Vamos pegar a nossa colher. Tem uma aí, né? Pra ter uma aqui. Os palheres bem embaladinhos, né gente? Vem assim. Mas quem não conhece. E aí assim, as outras sobremesas eram sobremesas mais comuns. Como churros, torta de maçã. Ou tinha uma outra com banana, né? E aí como essa, acho que a gente não tinha no cardápio. Essa sobremesa, hein? Vocês já tinham visto ela nesse cardápio? Olha como que é, pessoal. É como se fosse um creche de óleo. E tem... Depois a gente vai colocar tudo que tem. Mas parece que... É uma coisa com doce de leite. Um crocante. Tem umas coisas bem diferentes aí. O Murilo que é expert em óleo. Mas como ele tá primeiro pra falar pra vocês. É muito bom. Deixa eu ver. É como se fosse uma ganache por cima. Um creme. Mas eu sei que é um sorvete porque tá bem gelado, né? E é como se fosse um caramelo. Não é um... Não é um doce de leite. É um caramelo. Bem suave. O chocolate é um pouco meio amargo. Pra dar uma quebra. E por baixo fica os falharinhos da bolacha. Então se você pegar, tem que raspar o baixo do trato pra pegar. Isso. Pra mim vale muito a pena. É assim, gente. Não é tão caro. Não é tão barato. Não é uma sobremesa muito doce, tá? Não é doce. Mas assim, é muito sorventuda. Tem bastante sorvete, tá? É. Porque assim, como eu falei, os tratos são quentes. Quentes, que eu falo, apimentados. Você pega o Lumberjack. Porque eu sempre peço, que é churrasco. Então acaba ficando mais forte, né? O gosto. E aí você pega essa sobremesa com uma geladinha gostosa e você acaba... Acho que vai bem, né? Daqui pra cama pra dormir, né? Porque comida pesada, boa, você sai e dorme. Mas eu gostei de andar muito, né? É. A primeira vez que eu peço é pra mesa. Aproveito. Isso aqui pra mim, pessoal, não vale a pena. Eu não como isso. Não tenho coragem de comer isso. A Valentina tá aqui atrás quase o pão na nossa câmera. É, quase. Quase, gente. Mas é isso, pessoal. Espero que tenham gostado desse lugar. Já conheci o seu senhor? A gente sempre vai no Dom Pedro. Vou lá em Nindiaí. Que é um lugar que a gente conheceu, que a gente gosta. E agora, aqui durante a pandemia, eles abriram no Shopping Iguateu, que a gente tá. Eu vou dar uma entradinha. Em Nindiaí, a gente foi super bem atendido. Aqui no Iguateu, também, nós fomos muito bem atendidos, tá? Não que no Dom Pedro não seja. É que no Dom Pedro, a última vez que a gente foi, a gente foi pra Valentina. Tem até uma fotinha aqui da Valentina. Foi a primeira vez que a gente foi no Shopping, depois que a Maria teve a Valentina. Quando a senhora, a gente foi almoçar lá, pra comemorar a nossa fase de casada, de ir com o filho. E aí, não sei se ela tava de mau humor no dia. O cara não queria ir reclamar ali em Pink Lemonade. O cara reclamava de tudo. A vida do cara não tava no dia dele. Mas tudo bem. Porque a gente já foi outra vez e foi legal. É, tava tudo maravilhoso também. A gente foi mais de três vezes lá, inclusive comemoramos o aniversário outra vez, né? Foi bem legal. É isso, pessoal. Espero que vocês gostem. Até a próxima. Tchau.